Dedo 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos começar com o dedo 1 no Dó. Dedo 2 no Ré. Dedo 3 no Mi. O dedo... a nota Fá agora vai ser com o dedo 1. Então, vamos passar o polegar por baixo, esse movimento. Olha aqui mais uma vez. Está aqui o polegar. A gente faz aqui o movimento por baixo e toca o Fá. E imediatamente já posiciona a mão para cima. Então, já põe aqui o dedo 2 para a próxima nota, que vai ser o Sol. Dedo 3 no Lá. Dedo 4 no Si. E finaliza com o dedo 5 no Dó mais agudo dessa região.